Chegou a segunda-feira e se você perdeu o agito do final de semana, não fique triste porque a partir de agora começa a geração Gazeta e você vai ficar por dentro de tudo que rolou na cidade, hein? A CIDADE NO BRASIL Olha, você que é ligado em música, quem tá chegando aí é Verônica Padrão com o melhor da música brasileira só pra vocês, hein? Um bandeira, um acuí com violão junto a tudo isso dá show de Verônica Padrão, tudo bem? Gostou, né? Gostou? Virou um poeta agora, é um show amazônico? É um show amazônico, é um show acreano, né? A gente abre o show com uma poesia da Bruxinha e no decorrer do show tem música do Sérgio, tem música... É uma homenagem ao Sérgio Souto e ao da Costa? E ao da Costa e tem da Zenaide Ramos, que é uma mulher que compõe samba e que poucas pessoas ainda tiveram o prazer de conhecer o seu trabalho. A CIDADE NO BRASIL Essa é a sétima edição do Festival Caissuma, né? Caissuma das Artes, Aldeia Caissuma das Artes. É, Aldeia Caissuma das Artes. Isso, e sempre que o pessoal me chama eu venho, né? Porque é muito bom, sempre com o patrocínio do Sesc, que sempre tá aí dando uma força pros artistas nesse momento, tão difícil que a gente tá enfrentando, mas o Sesc tá aí, firme e forte. E tem música do Carlos Baldi, né? Que compõe, já tá no Acre desde a década de 80 também, então já absorveu, né? Então eu canto do Baldi, o sanfoneiro de Tarauacá, que também as pessoas conhecem, acho que poucas, porque é uma música que eu sempre canto quando a gente, porque é um shot. Então a gente misturou a ideia do show, um pandeiro, uma cuíque, um violão, porque algumas músicas a gente transformou em samba, mas tem as músicas adjacentes, que são lindas e que foi muito bom. Eu queria que eu vou fazer uma brincadeira com você, pode? Pode. Eu ia homenagear minha amiga Mayra Fadelta, na Bahia, na praia, rapaz, tava lá, tô sabendo. Eu queria que você cantasse um pedacinho de uma música do Da Costa, só pra gente lembrar. Pode ser? É uma música que todo mundo conhece, né? Diga. Boa demais. Agora é o seguinte, Sérgio Solto, senão vai ficar com ciúme. Sérgio Solto, é. Puxa a cadeira, senta e conversa com o velho amigo. Há muito tempo preciso contar todo o meu castigo. Show de Verônica. Verônica, obrigado. Obrigada a vocês. Vida longa, de que venha a outros outros. Obrigada, dá um abraço apertado na Roberta. E, gente, muito obrigada mesmo, porque todas as vezes que a gente tá aqui, a TV Gazeta sempre tá com a gente. A gente sempre apoia a verdade. Beijo. Obrigada. Explosão de força, fé e luz, vibrações do amor que nos voltou, rainha, dona da paz. Clareia o meu caminho, cobre meu corpo com o teu amor. Puxa a cadeira, senta e conversa com o teu amigo. Para você que tá ligadaço no Geração Gazeta, tá chegando aí a próxima matéria e eu tenho certeza que você vai curtir muito. O nosso programa vai bater um papo agora com a Maju, uma jovem de apenas 11 anos de idade que está muito ligada nesse mundo de redes sociais e internet e desde os seus 9 anos de idade ela já vem fazendo ações, gente, que podem mexer com você e tocar o seu coração. Não é isso, Maju? Sim. Oi, gente. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Então, Maju, fala pra gente. Quando você tinha 9 anos de idade, você acabou cortando os seus cabelos, que eram longos, e doando pra um hospital de câncer. Então, sim, eu doei meu cabelo em 2015, porque eu sempre gostei muito de ajudar e tal, minha família sempre me levava nesses lugares, eu se evoluei muito. E desde que eu ouvi falar, eu sempre quis, eu achei uma ideia muito legal, porque mesmo sempre gostando muito do meu cabelo, eu até chorava quando tinha que ir no salão cortar pontinha, essas coisas, mas era uma coisa diferente, era a maneira que eu podia ajudar. Aí eu doei. Realmente muito bacana. Uma ação simples que, de repente, pode fazer a diferença na vida de quem está precisando. A gente acaba se desprendendo da vaidade, né, Maju? E hoje você cortou o seu cabelo novamente pra repetir a doação e especialmente pra falar um pouquinho mais sobre o projeto aqui no nosso programa. Sim. Eu estava pensando já em cortar faz muito tempo, mas aí surgiu essa oportunidade e eu resolvi doar novamente pra vir aqui, pra falar pra vocês, pra incentivar, porque é realmente muito bom. É sempre muito bom mudar e se você puder mudar e fazer alguém sorrir e ajudar, mas ainda é melhor ainda. Entendi. E pro pessoal de casa que, de repente, quer apoiar esse projeto, quer ajudar o hospital, como que eles podem fazer pra estar se informando e, de repente, fazer a doação também? Então, você pode ir pelo Instagram, que é arroba cabelegria, ou pelo site, que é www.cabelegria.org.br. É uma ONG que surgiu em 2013 e, desde então, elas já receberam mais de 80 mil doações de cabelo do mundo inteiro. Elas fazem perucas, doam pros hospitais do Brasil inteiro e fazem muitas crianças felizes. E é sempre bom você ajudar. Então, se você puder, se você não gostar de cabelo curto, você também pode ajudar com uma ajuda financeira. É só você entrar no site, ver o número da conta e depositar quantia que você puder. Eu acho que já ajuda bastante. Com certeza. Realmente, é uma luta bastante complicada. É pra quem tá tentando vencer e lutar contra o câncer. E no momento que o cabelo cai, né, também é uma das fases mais difíceis. E isso já pode fazer a diferença na vida de alguém, né? É isso, Maju? Isso, porque autoestima é uma coisa que muda muito com a gente, né? Uma das doenças que aí é um grande assunto é a depressão. E quando você faz alguém sorrir, não é só ela que tá se sentindo bem, você também se sente bem. Eu sei disso, porque quando eu doei no ano passado, que chegou o meu certificado... No ano passado, não. Dois anos atrás. Dois anos atrás. Que chegou o meu certificado, foi uma coisa muito certificante. Porque você fez alguém sorrir, você fez a sua parte. E só nisso já vale a pena. Tem alguma quantidade mínima em centímetros pra doar o cabelo, Maju? A partir de 20 centímetros. A partir de 20 centímetros já pode doar. Então é isso, gente. Você já pede aí a ajuda do seu cabeleleiro. Pede pra ele amarrar o seu cabelo na hora que for cortar, que nem a Maju fez hoje. E você já pode encaminhar pra doação. Quem quiser saber mais sobre o assunto, pode acessar o site que a Maju deixou. E quem quiser acompanhar ela nas redes sociais, que ela tá super por dentro desses assuntos, eu vou pedir pra ela deixar aqui o Instagram dela. É, o meu Instagram é arroba, underline, maah, juah, underline, Maju. Eu posto bastante coisa, assim, do meu dia a dia. E se você quiser me seguir, sai lá. Tá super convidado. Eu espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Olha, pra você que tá ligadaço no Geração agora, a gente sai pra um pequeno intervalo, mas eu volto já já, hein. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto